Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um webinar do Ciclo de Seminários da Pós-Graduação do PPGEBM. Hoje a gente está num horáriozinho novo aí, 19 horas, que eu tive uma reunião antes, tá bom? Bom, pessoal, e hoje a gente tem um professor também do nosso curso, super especial, que vai dar uma aula excelente para vocês, o professor Eric. O professor Eric, pessoal, eu vou falar para vocês rapidamente também do currículo dele. Então, o professor Eric, ele é graduado em Engenharia Mecatrônica pela Universidade de São Paulo. Ele tem especialização em gestão de projetos, tem mestrado em Engenharia Mecatrônica pela Universidade de São Paulo, doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade de São Paulo e também pós-doutorado lá na Poli da Universidade de São Paulo, tá bom? Então, atualmente ele é professor aqui da UFABC, ele tem uma experiência bastante grande aí, com ênfase na parte de bioengenharia, e a grande expertise dele é tomografia por impedância elétrica, tá? Então, vocês vão ver, pessoal, é uma técnica muito avançada, que não há aqui no país grandes grupos de pesquisa que trabalham com essa técnica. Então, o professor Eric, ele tem ajudado bastante os nossos alunos, principalmente da parte de graduação, a terem contato com empresas, com a tecnologia, né, para desenvolvimento do produto, dos softwares, aí ele vai contar com mais detalhes. Então, vários alunos têm feito estágio com ele, e os alunos da pós, então ele tem bastante orientados, também tem a possibilidade de aprender essa técnica, tá bom? Então, assim, hoje o professor vai dar um overview para vocês, eu espero que vocês aproveitem bastante. professor Eric é uma pessoa muito simpática, também, né, então, a nossa família aqui da engenharia biomédica é uma família encantadora, então vocês podem ter bastante liberdade para perguntar que ele está aqui para isso, tá bom? Então, professor Eric, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, seja muito bem-vindo, e fica aí bastante à vontade para conversar com os nossos alunos. Já acabei de compartilhar a sua tela, professor. Muito obrigado pela apresentação aí, professora Patrícia, né, agradeço a todo mundo que está assistindo aí, né, a oportunidade de apresentar esse trabalho, né, então, como a professora Patrícia falou, eu vou falar um pouquinho para vocês, alguns conceitos básicos aí de tomografia por impedância elétrica, né, então eu vou fazer uma introdução, vou falar dos princípios de funcionamento, das principais aplicações e alguns projetos também que a gente tem em andamento no momento, né, então, para começar, o que é a tomografia por impedância elétrica, né, a tomografia por impedância elétrica é uma técnica de imagem médica, né, então a gente vai tentar obter uma imagem de um paciente, né, e é uma imagem tomográfica, então a gente vai ter uma imagem de um corte do corpo, a gente vai fazer medidas na superfície e vai conseguir enxergar o interior do corpo, né, de maneira não invasiva e sem radiação ionizante, né, Alguns exemplos de aplicações clínicas dessa técnica, a gente pode citar o monitoramento da função pulmonar, que é o principal deles, é o que a gente mais estuda, tem monitoramento do sistema circulatório, monitoramento da função gastrointestinal, da atividade cerebral e também detecção de câncer de mama. Como que essa técnica funciona? Basicamente a gente faz medições elétricas numa superfície, né, Então a gente tem aqui nessa primeira imagem uma cinta de eletrodos, um conjunto de eletrodos que a gente coloca no objeto que a gente quer estudar, então pode ser um objeto, pode ser um animal, pode ser um paciente, né, a gente coloca esses eletrodos em volta do tórax do paciente, no caso da gente querer estudar a função pulmonar, né, e aí a gente faz medições elétricas aqui na superfície, a gente excita esse sistema com uma corrente e faz medições elétricas, né, e a partir dessas, conhecendo essas correntes e as tensões que aparecem, a gente consegue estimar um mapa da distribuição de resistividade ou de condutividade no interior desse corpo, né, e esse mapa de distribuição de resistividade que vai ser a nossa imagem, né, Então a gente pode ter basicamente dois tipos de imagem, né, eu vou falar mais pra frente, mas a gente tem uma imagem absoluta, um tipo de imagem absoluta, onde a gente, é como se fosse uma foto do que tem na hora, né, então geralmente é uma imagem estática, a gente consegue enxergar todos os órgãos que tem lá dentro, então dá pra enxergar aqui a coluna, as costelas, o externo, né, mas é uma imagem, dá pra ver que ainda hoje em dia é uma imagem muito pobre, com uma resolução muito ruim, e ela demora pra ser obtida, né, com a maioria das técnicas. E a gente tem o que é mais comum, a imagem relativa, né, com a imagem relativa, a gente tá enxergando o que variou da impedância em relação a um certo instante, né, então a gente monitora por um tempo, alguns segundos, né, faz uma média lá das medições, o que é que tinha de resistividade, e vê a variação em relação a essa média, né, ou a variação em relação ao mínimo da impedância, aí a gente consegue ver as coisas dinâmicas acontecendo, né, por exemplo, aqui a gente tá vendo o ar entrando e saindo dos pulmões numa imagem relativa, né, e aí a gente, o que tá parado, que não varia de impedância, a gente não enxerga, a gente só enxerga as regiões onde tá variando a impedância nos tecidos, né, então coluna, por exemplo, que a impedância é praticamente a mesma, ela não varia com o tempo, a gente não enxerga nada, fica um espaço preto lá vazio na imagem, né, e a gente enxerga só o que tá variando. Aqui eu coloquei também os outros exemplos de um paciente neonatal com um sistema de impedância da função pulmonar, né, e outro trabalho que eu achei interessante aqui também, esse da laranja aqui, é pra tentar detectar, pra estudar, acidente vascular cerebral, hemorragia na cabeça de neném, né, então eles injetam, pegam, fazem o monitoramento da laranja e injetam com uma seringa uma solução salina, que tá imitando uma hemorragia dentro da cabeça de uma criança, né, de um neonato, e aí tentam estimar a imagem a partir disso. Como a professora Patrícia falou, é uma técnica bastante nova, né, tem muitos poucos equipamentos no mundo inteiro, comerciais disponíveis, validados com ensaios clínicos, tudo pra uso, né, eu coloquei aqui três exemplos, o mais antigo deles é o MK 3.5, da Maltron International, né, aí a gente tem também o Enlight 1800, da Timpel SA, no caso, a Timpel SA é uma empresa brasileira, né, a única empresa brasileira dessas três aí, e ela foi, ela surgiu com uma parceria entre a Faculdade de Medicina e a Escola Politécnica da USP, né, então os pesquisadores da Faculdade de Medicina e da Escola Politécnica se juntaram há algumas décadas atrás e desenvolveram esse equipamento, e ela acabou virando essa empresa, a Timpel, né, e hoje em dia a gente tem parceria com essa empresa, vou falar mais pra frente também. E outro equipamento que também tem no mercado que a gente consegue encontrar é o Pomovista da Draeger Medical, Pomovista 500 da Draeger Medical, que tá aí do lado direito, né, então são poucos equipamentos, né, e são bem novos, eles aparecerem nos últimos anos, né, e ainda estão muito pouco espalhados no mercado, então é difícil você encontrar, né, só hospitais top de linha que tem esse equipamento, apesar dele ser bastante importante, ajudar muito na, principalmente na função pulmonar, né, no monitoramento da função pulmonar, ele ainda é muito pouco conhecido na área, né. Falar um pouquinho mais a fundo aqui dos princípios de funcionamento desses equipamentos, então, é, como que ele funciona basicamente? A gente tem aqui, esse rosinha aqui, é o corpo que a gente quer estudar, né, então tem o domínio aqui, e a gente tem uma região, a região de análise aqui é o dentro do corpo, né, então isso aqui tá dentro do corpo. E a gente tem um sistema, aí o nosso sistema, o nosso tomógrafo, ele vai composto de duas partes aqui, uma parte de instrumentação, e uma parte de um algoritmo de estimação de impedância, né, então o que que essa parte de instrumentação faz? Ela tem um separado aqui, um sistema de excitação, né, que vai excitar esse meio, vai excitar esse domínio aqui, o corpo, né, que a gente quer observar, e tem um sistema de aquisição que a gente vai coletar dados aqui em volta, né, e aí a gente conhecendo, como a gente excitou, e conhecendo o resultado que deu no nosso modelo, a gente joga isso no algoritmo para estimar a impedância, né, no caso a gente tá estimando a impeditividade, no interior do domínio aqui, e a gente tem o mapa de distribuição dessas impeditividades, né, ao longo do domínio, e aí a gente, essa mapa de distribuição que vai virar a nossa imagem, né, e como que a gente faz essa excitação e essa aquisição? Geralmente a gente tem eletrodos ao redor do tórax, então aqui embaixo tem um corte de um tórax, né, a gente tem vários eletrodos, nesse caso tem 16 eletrodos, e a gente escolhe dois eletrodos, um par de eletrodos, para injetar a corrente alternada, né, essa corrente alternada, ela é de baixíssima amplitude, né, e frequência alta, então o paciente não sente nada, ela é imperceptível e é bem segura, o paciente pode ficar sendo monitorado por dias com essa técnica, que não tem problema nenhum para ele, não tem nenhum risco conhecido para ele, né, até hoje o maior problema que a gente tem é justamente a posição dos eletrodos, quando o paciente fica muito tempo com os eletrodos, os eletrodos começam a machucar a pele, né, pelo próprio tamanho deles, mas fora isso a técnica mesmo é bastante segura, né, não tem problema nenhum de usar por conta da parte elétrica em si, né, então a gente injeta aqui num par de eletrodos corrente, né, a corrente vai entrar por um eletrodo e sair por outro, né, e essa injeção de corrente vai provocar uma distribuição de potencial aqui no contorno todo do corpo, né, e aí quando a gente injeta aqui num par, a gente pega e sai medindo todos os outros pares, então aqui eu estou medindo, por exemplo, entre os eletrodos 5 e 6, eu meço a diferença de potencial, depois eu meto, injetando no mesmo lugar, eu meço entre 4 e 5, depois 3 e 2, né, e vou medindo todos os pares aqui em volta do domínio para essa injeção de corrente, né, aí eu troco o par de injeção, né, injeto em outro lugar e meço todos os eletrodos de novo, aí troco o par de injeção e meço todo mundo de novo, quando eu completar uma volta inteira de injeção, medindo todo mundo em cada uma das posições de injeções, das posições de injeção de corrente, a gente tem um conjunto de dados, e aí esse conjunto de dados a gente joga no algoritmo de estimação de impedância e acha a nossa imagem. Como que é esse sistema de citação? É uma coisa, apesar da Patrícia falar, a professora Patrícia falar que é uma técnica bem avançada, tudo, mas apesar dela ser avançada, ela é relativamente simples de construir, vocês vão ver, né, que é uma coisa simples da gente construir, tirando alguns detalhes aí que a gente vai aprender logo do caminho, é uma coisa bastante simples. Então, basicamente, a gente usa uma fonte de corrente para a gente injetar a corrente no corpo, né, e essa fonte de corrente dá para ver aqui, basicamente, um amplificador operacional e alguns resistores, então é bem simples da gente montar uma fonte de corrente dessa, a gente entra com o sinal senoidal, né, e ela vai gerar uma sinal senoidal de tensão, e ela vai gerar uma corrente senoidal, proporcional a essa tensão que entrou, né. Essa tensão senoidal e essa corrente senoidal que são geradas, elas são da ordem de dezenas a centenas de kHz, depende do sistema que a gente está analisando, né, e como eu falei, a amplitude é muito pequena, é uma amplitude de poucos miliamperes, né, geralmente entre 1 e 10 miliamperes, né, que é uma amplitude de corrente que é bastante segura para o paciente. Como que a gente pode injetar essa corrente? Então, a gente tem diferentes padrões, estratégias de injeção da corrente, eu citei dois aqui para vocês conhecerem, né, tem o padrão trigonométrico e o padrão pula M, né, então pula M é um número, então pode ser pula 3, pula 4, pula 5, pula 1, né, então o padrão trigonométrico, ele é menos conhecido, ele é menos utilizado, né, porque ele precisa que a gente injete corrente em todos os eletrodos ao mesmo tempo, de forma a tentar garantir um fluxo de corrente uniforme no meio do domínio, né, então a gente injeta numa direção, num certo ângulo aqui, a corrente, em todos os eletrodos ao mesmo tempo, tentando garantir que a densidade de corrente no corpo todo é uniforme, aí a gente muda esse ângulo e injeta em outra direção, muda o ângulo e injeta em outra direção, né, como a gente tem que injetar em todos os eletrodos ao mesmo tempo, a eletrônica disso é um pouco mais complexa, então essa fonte, tipo de fonte, é um pouco menos utilizada. O mais comum é a gente usar o padrão pula M, então nesse caso aqui eu estou fazendo o padrão pula 3, né, eu injeto a corrente entre os eletrodos 1 e 5, eu imponho a corrente entre os eletrodos 1 e 5, né, depois eu imponho entre 2 e 6, depois entre 3 e 7, entre 4 e 8, então eu sempre vou pulando de 3 em 3, e vou dando a volta toda até completar uma volta inteira, né. O quanto a gente pula depende do que a gente quer observar, então geralmente a gente deixa fixo, né, esse padrão pula 3, mais ou menos alguma coisa assim, pula 2, pula 3, né, porque o que a gente quer observar, a observabilidade do que a gente quer ver aqui dentro depende da densidade de corrente, então quanto maior a densidade de corrente, mais a gente observa, quanto menor a densidade de corrente, menos a gente observa. Então se eu deixar eletrodos muito próximos aqui, injetando corrente, a gente vai ter uma densidade de corrente muito alta aqui na periferia e muito baixa no meio do corpo, e mesmo dando a volta inteira, a gente vai ter densidade alta em toda a borda aqui e densidade baixa no meio, né, então a gente vai ter uma boa observabilidade perto dos eletrodos e uma observabilidade ruim no meio, né, ao passo que se a gente colocar quase diametralmente, então colocar entre 1 e 8, por exemplo, entre 1 e 9, né, aí a gente vai ter uma baixa densidade no corpo todo, então a gente coloca um padrão no meio do caminho aí que é para ter um compromisso, uma relação de compromisso boa aí, né, do que a gente quer observar. E outra coisa também que a gente tem são dois tipos de fonte que a gente pode fazer, né, que a gente pode implementar. A gente tem a fonte monopolar e a bipolar. Na fonte monopolar, a gente injeta a corrente por um lado e aterra o outro eletrodo, né, então a corrente que a gente injetou aqui vai sair pelo eletrodo terra, né, teoricamente todos os outros eletrodos estão isolados, a gente está medindo com alta impedância, então não deveria passar corrente pelos outros eletrodos, mas é só por esse eletrodo que está aterrado. Ou a gente pode fazer um padrão que a gente chama bipolar, que a gente tem duas fontes de corrente em contrafase, então enquanto a gente está injetando, forçando a corrente positiva de um lado, a gente está forçando a mesma corrente negativa do outro, e vice-versa. Então aqui fica positivo e negativo, e aí essa é uma corrente alternada, né, depois aqui fica onde estava positivo e negativo, onde estava negativo e fica positivo. e ela fica em contrafase, fazendo a corrente ir e voltar, vamos dizer assim, ao longo do tempo. Essa é a corrente bipolar, a fonte de corrente bipolar. Sistema de aquisição, como que a gente faz isso rapidamente? A gente pode, tem dois tipos de sistema de aquisição conhecidos, aí estratégias de medição, tem o padrão pula-M também, que a gente escolhe alguns eletrodos sobre pular e faz uma medida diferencial entre dois eletrodos, pode ser adjacente, pode ser pulando, a gente pode escolher aí, então eu faço, eu pego a tensão de um eletrodo, tensão de outro eletrodo, vejo a diferença entre os dois, e aí eu uso isso no meu algoritmo, ou tem o padrão que a gente chama de single-ended, no single-ended a gente mede o potencial em cada um em relação ao terra do nosso sistema, então a gente sabe o potencial de cada um, e aí se a gente quiser, por exemplo, sabendo o single-ended, se a gente quiser calcular um padrão pula-M qualquer, é só a gente subtrair uma medida da outra que a gente tenha o padrão pula-M. E como que é esse sistema de aquisição? A gente tem essa senoide, esse sinal senoidal que está no eletrodo, primeira coisa, isso aqui é um canal de medição bastante comum que a gente faz, então a gente tem essa senoide que está, de tensão que está no eletrodo, a gente primeiro coloca um buffer, geralmente é um amplificador na configuração seguidora, é um buffer, para garantir que a gente vai ter uma alta impedância de entrada, então essa alta impedância de entrada não vai deixar passar corrente aqui em volta, e aí garante que a medição não vai influenciar no resto do sistema, depois a gente tem filtros, aí a gente tem filtros passa-baixa, passa-alta, para eliminar ruído, filtro antiêlise, a gente coloca vários filtros aqui, e sistema de proteção para o conversor analógico digital, e a gente joga esse sinal para um conversor analógico digital que vai digitalizar essa senoide, e aí a partir desse sinal digitalizado, a gente tem uma etapa de demodulação, que é encontrar a amplitude e a fase dessa senoide, o que a gente precisa para o algoritmo é a amplitude e a fase da senoide, então a gente precisa de uma demodulação no final para encontrar a amplitude da senoide e a fase da tensão em relação à corrente, para a gente saber a fase da impedância que a gente está medindo. A parte de modelagem matemática, uma vez que a gente tem essas medidas, a gente joga no modelo matemático, o mais comum é a gente usar elementos finitos, e aí então eu coloquei dois exemplos aqui, no caso a gente tem aqui uma tomografia de um suíno, com os eletrodos já, e aí a gente pode pegar essa tomografia e usar ela para reconstruir uma malha de elementos finitos que representa muito bem esse contorno e a posição dos eletrodos, ou geralmente é o que mais acontece na prática clínica, a gente não tem acesso ao contorno, o paciente chegou lá, não tem uma CT, não tem nada, ele só chegou, a gente colocou o tomógrafo de impedância nele e sai medindo, então a gente não sabe qual é o contorno. Então a gente pega um contorno médio, e aí a gente chuta uma posição de eletrodos, e coloca os eletrodos lá, para a gente tentar estimar. Esse tipo de coisa aqui que a gente usa, geralmente é fonte de erro, então, tanto coisas que causam artefatos na imagem, que causam erros na imagem, tanto o formato do domínio aqui, o formato do corpo que a gente está usando no elemento finito, se for diferente do formato real, a discretização também é uma fonte de erro, então eu estou mostrando aqui uma malha bastante discretizada, e uma malha pouco discretizada, então uma malha pouco discretizada fica muito mais fácil de fazer a conta, você precisa de um poder computacional muito menor, só que ele tem mais erro para a gente conseguir explicar o que está acontecendo no sistema físico real. Uma malha mais discretizada, a gente consegue explicar melhor o que está acontecendo, com uma resolução melhor, só que a gente precisa de um poder computacional muito maior para calcular a imagem, então tem que ter um compromisso entre as duas coisas. E a posição dos eletrodos também é outra coisa que geralmente ocasiona erro, por exemplo, a gente sempre pensa que os eletrodos deveriam ser colocados numa linha, na mesma altura, todo mundo, e a gente pode ver aqui, por exemplo, nesse suíno que está aqui em cima, a posição dos eletrodos, que não está todo mundo na mesma linha, eles estão meio em um plano inclinado aqui, quando a gente colocou os eletrodos, não colocou exatamente perpendicular ao corpo, então a posição dos eletrodos também afeta um pouco, a imagem pode ocasionar erros. Como que a gente faz essa estimativa da imagem? Então a gente é uma coisa bastante simples, fisicamente, vamos dizer assim, é basicamente o V igual a RI, ou em fazores aqui, é o V igual a impedância, tensão é impedância vezes corrente, basicamente isso aqui que a gente faz, só que infinitos, então a gente conhece a tensão, que a gente mediu com os eletrodos, conhece a corrente, porque é a gente que está injetando, então a gente sabe quanto a gente está injetando, e aí conhecendo esses dois, a gente consegue estimar o Z, que é a impedância no corpo. Como que a gente estima isso? Tem vários meios, vários jeitos de analisar, de estimar isso, o mais comum aí, é um algoritmo interativo, a gente pode usar algum algoritmo interativo, então, por exemplo, o que a gente usa bastante é Gauss-Newton, então em Gauss-Newton a gente tem um índice de erro, que no caso é o, esse índice de erro é o V medido, menos o V calculado, então o V medido é o que a gente mediu nos eletrodos, o V calculado é o que a gente calcula com elementos finitos, e aí isso aqui é uma equação, e aí como que a gente minimiza isso? A gente deriva e iguala a zero, a gente deriva essa equação, acha o zero da derivada, onde a derivada for zero, é um ponto de mínimo, ou um ponto de máximo, no caso aqui a gente sabe que, onde a gente está procurando é o ponto de mínimo desse erro, então achando esse ponto de mínimo, a gente encontra qual que é a impedância na malha de elementos finitos que melhor explica as tensões que a gente mediu, e aí essa impedância nos elementos finitos que a gente encontra, essa distribuição de impedância, é a imagem que a gente vai ter. Algumas complicações que tem para a gente fazer isso, parece uma coisa bem simples, mas tem duas complicações básicas aí, que é o fato disso ser um problema inverso e um oposto, então só para a gente relembrar aqui o que é um problema direto e um problema inverso, a gente tem dois tipos de problema direto e inverso, então aqui eu estou colocando um exemplo de uma balança com alguns pesos, e a gente está vendo o total da balança aqui, então no problema direto, eu conheço os parâmetros do meu modelo, e eu quero estimar o resultado, então aqui quais são os parâmetros, é o valor de cada um dos pesos, então eu coloco lá um peso de 1,5, outro de 2,5, outro de 2, e aí fica fácil, para calcular o resultado final, é só somar esses caras aqui, eu consigo calcular o resultado final, então no problema direto, eu conheço os parâmetros e calculo a saída, a resposta do sistema, e aí esse é o que a gente chama de problema direto, no problema inverso, é o contrário, a gente conhece a saída e quer estimar os parâmetros, esse é o caso da impedância, a gente conhece a tensão que aparece no eletrodo e quer estimar quais são os parâmetros do modelo, quais são as resistividades no interior do domínio, as impedâncias do interior do domínio, e aí dá para ver aqui por esse exemplo da balança, que só olhando assim, a gente não consegue saber qual é o valor, pode ser 2, 2 e 2, pode ser 2, 3 e 1, não dá para saber, e aí a gente usa regularizações, que são artefatos matemáticos, para a gente tentar chegar em uma resposta disso aqui, então esse problema inverso aqui, que eu desenhei, ele tem infinitas respostas, infinitas soluções, mas a gente pode usar um filtro, por exemplo, a regularização que a gente usa é o filtro gaussiano, o que o filtro gaussiano fala? que as impedâncias são parecidas, então ele deixa a imagem borrada, vamos dizer assim, a impedância é parecida com a impedância do vizinho, que é o que acontece no corpo, você tem, geralmente você pega um ponto de pulmão, o que está encostado no pulmão do lado, também é pulmão, via de regra, e do lado dele também é pulmão, e aí por aí vai, se a gente pegar uma armada de elementos finitos, os elementos que estão próximos, são no mesmo tecido, e tem resistividades próximas, então a gente usa esse filtro gaussiano, e aí por exemplo aqui nesse exemplo, se eu falar que tem um filtro gaussiano aqui, a melhor resposta que eu teria, sabendo que os pesos são parecidos, é colocar 2, 2 e 2, 3 pesos iguais, então 2, 2 e 2 dá um total de 6, esse é o filtro gaussiano, deixa a imagem meio borrada, todo mundo meio parecido lá, com valores próximos, uma outra regulação que a gente está usando bastante, que foi meu doutorado, foi usar um atlas anatômico, um atlas anatômico é uma, uma, uma explicação da estatística da variável que a gente quer estudar, então a gente olha a estatística, olha uma média, uma covariança entre a imperistividade dos elementos ali, e coloca isso, a gente pega uma população, estima qual que é a impedância dessa população, vê qual que é a média e covariança desses elementos, e joga lá, então eu posso colocar aqui, por exemplo, que o peso do meio geralmente é 50% maior que o peso da esquerda, por exemplo, alguma coisa assim, e aí eu consigo estimar uma coisa mais próxima do que realmente eu estava medindo na hora, né, então essa é o atlas anatômico, uma, uma, uma regulação estatística do que a gente estaria observando, né, outra característica da, da tomografia de impedância elétrica, é que era um problema mal posto, então eu coloquei aqui dois exemplos de problema mal posto, um exemplo de problema mal posto, um exemplo de problema bem posto, né, num, um problema mal posto, assim, nos dois casos aqui, eu tenho duas retas, e quero saber onde que é o ponto que as duas retas se encontram, né, então num problema mal posto, as duas retas estão mais ou menos paralelas, a hora que eu vario a reta vermelha aqui um pouquinho, eu vario um pouquinho uma entrada, o ponto de encontro das duas varia bastante, ele varia aqui desse ponto aqui para esse ponto aqui, varia bastante, desculpa, né, então esse é um problema mal posto, matematicamente, né, um problema bem posto, não, um problema bem posto, a gente varia um pouco a entrada, e o resultado varia um pouco também, não varia muito, né, então nesse caso da direita aqui é um problema bem posto, a gente está variando, o mesmo tanto que a gente variou no problema mal posto, a gente varia aqui também a entrada, né, só que o resultado dá para ver que a bolinha fica quase no mesmo lugar, varia pouco também, então esse é um problema bem posto, o caso da impedância é um problema mal posto, então um pouco que a gente varia a nossa medida, pode dar resultados internos de distribuição de resistividade bastante diferentes. Isso quer dizer que a gente precisa de um equipamento que tenha uma boa acurácia na hora de a gente medir as tensões e injetar a corrente, saber qual corrente está injetando e tudo mais. Então a gente precisa de medidas com boa acurácia para a gente conseguir estimar a imagem. Como eu falei, a gente tem dois tipos de imagem, basicamente. Uma imagem absoluta e uma imagem relativa. Essa imagem absoluta, ela geralmente é estática e ela precisa de um modelo mais preciso. E a imagem relativa geralmente é dinâmica e requer um modelo menos preciso. Por que isso? Como a gente faz a imagem relativa? A gente pega as medidas em um instante, pega as medidas em outro instante e o que a gente analisa é a diferença das medidas. Então se a gente olhar aqui a equação que eu estava pondo aqui, o nosso índice de erro é isso, V medido menos V calculado. E esse V calculado tem uma parcela de erro aqui, de erro de hardware, de calibração, de um monte de coisa. Uma parte desse erro, dessa tensão calculada, erro de modelo, por exemplo. Uma parte desse erro, ele é sistemático, ele acontece sempre do mesmo jeito. E outra parte não, é mais randômica. Então a hora que a gente compara dois instantes do V calculado, essa parcela que é sistemática, que ela é sempre igual, que é dependente do modelo, ela acaba subtraindo uma da outra e ela some. E a gente fica só com essa parcela randômica do erro aí. Então a gente tem um erro menor para lidar. E isso faz com que os modelos encontrem as imagens mais rapidamente e com uma precisão melhor. Na imagem absoluta, não. A gente não está fazendo uma diferença. A gente está olhando só uma medida em um certo instante. Então a gente precisa ter um modelo, precisa modelar esses problemas, esses erros que a gente teria do nosso modelo, de uma maneira muito mais precisa para a gente conseguir encontrar uma imagem adequada. Então isso aqui é muito pouco visto hoje. Não tem nenhum equipamento comercial no mercado que mostre uma imagem absoluta. A gente só trabalha com imagens relativas por enquanto. Então é uma boa área de estudo aí para quem quiser se aprofundar no tema. De aplicações, falar um pouquinho, principalmente na área de função pulmonar, que é o que eu mais conheço. Então a gente tem a aplicação mais básica de ferramenta clínica. A gente pega essa imagem, é uma imagem de equipamento médico, e aí a imagem aqui, no caso, é uma imagem de um ventilador, de ventilação, uma imagem do pulmão, do tórax. E aí uma coisa mais básica que a gente faz é dividir a imagem em quatro e falar quanto por cento do ar que entrou está na região anterior e quanto por cento está na região posterior. Quanto por cento está do lado direito e quanto por cento está do lado esquerdo. Isso dá para o médico uma ideia de que, por exemplo, aqui o pulmão direito está ventilando mais do que o pulmão esquerdo. Ele ventila 50% mais do que o pulmão esquerdo. Então talvez tenha que mudar o paciente de posição. Talvez o médico pode olhar a evolução de alguma doença que está afetando só um dos pulmões, por exemplo. Então a gente consegue olhar esse tipo de coisa. Ou o AP, da região anterior e região posterior. O que é que acontece? Geralmente quando o paciente fica deitado muito tempo, o próprio efeito da gravidade, ele pesa e faz a parte do baixo do pulmão. Os alvéolos que estão embaixo do pulmão que estão sustentando o peso de todo o pulmão que está em cima, eles tendem a colapsar primeiro, eles tendem a fechar primeiro, sair o ar de dentro deles primeiro. E aí essa parte de baixo passa a ventilar menos e começa a ventilar mais em cima, proporcionalmente. E aí o médico olhando a proporção AP, por exemplo, ele pode ver que está na hora de mudar o paciente de posição. Ele está de barriga para cima, coloca ele de barriga para baixo por um tempo para otimizar a ventilação. Isso é uma coisa que o pessoal fez bastante no COVID agora. Então, é uma informação bastante básica, que você passa só dois pares de números aqui para o médico e ele consegue tirar bastante conclusão a partir disso e usar bastante essa imagem. Como que a gente sabe que isso aqui tem a ver com ventilação? Porque tem estudos que mostram que a relação entre a variação da impedância e a variação do volume de ar que entra no pulmão é aproximadamente linear. Então a gente sabe que, mais ou menos, se a pressão não mudar muito, mais ou menos, a impedância aumentou 30%, quer dizer que entrou 30% a mais de volume de ar dentro do pulmão. Então a gente tem uma relação bastante boa entre impedância e volume de ar. E com isso a gente consegue pegar todas essas ferramentas e substituir a impedância. Ter como hipótese que a impedância, na verdade, é volume de ar e a gente estuda isso como se fosse volume de ar. Outra ferramenta bastante importante é a titulação da PIP. Então o que é PIP? Para quem não sabe, a PIP é pressão positiva no final da expiração. Então a gente está ventilando o paciente, ele tem, quando a gente coloca na parte inspiratória do ciclo, ou seja, o ar vai entrar no pulmão, a gente coloca uma pressão alta e aí a hora que o ar vai sair do pulmão a gente coloca no ventilador uma pressão baixa. E na pressão baixa o ar sai, a hora que a gente coloca a pressão alta no ventilador, a pressão entra, o ar entra no pulmão. Coloca a pressão baixa, o ar sai do pulmão, coloca a pressão alta, o ar entra no pulmão. E essa PIP é justamente essa pressão baixa que fica no final da expiração. Então é a pressão mínima que a gente põe no ventilador. O ventilador fica ciclando lá pressão alta, pressão baixa. Pressão alta, pressão baixa para fazer o ar entrar e sair do pulmão. E a PIP é o valor baixo dessa pressão. É o valor dessa pressão mínima. E como que a gente escolhe qual que é a pressão? Tem várias controvérsias de como que isso deve ser escolhido na hora de você acompanhar um paciente no hospital. E aí tem, por exemplo, se você deixar a pressão alta demais, começa a ter hiperdistensão do paciente, começa a machucar o pulmão, começa a ter hiperdistensão dos alvéolos, e aí você começa a inflamar o pulmão. Se você aumentar demais a pressão, você pode estourar um alvéolo e a gente tem um barotrauma, que é um trauma causado por pressão, que é um pneumotórax, então começa a escapar o ar, o ar fica preso lá dentro do pulmão, e aí acaba atrapalhando a ventilação do paciente. E se você deixar a pressão baixa demais, o que acontece? Como eu falei, essa parte de baixo aqui, ela começa a colapsar. Então você deixa a pressão muito baixa, como tem o efeito da gravidade no pulmão aqui, o pulmão começa a fazer peso aqui para os alvéolos que estão embaixo, e eles começam a colapsar, começam a fechar e parar de participar da ventilação, que também é ruim. Então a gente tem que ver qual é uma pressão ótima que a gente tem que deixar aí, que não deixa os alvéolos nem prescindidos demais e nem colapsados. Então a gente faz uma manobra, aqui é uma manobra que dá para ver a pressão na via aérea aqui, e aqui é a impedância variando ao longo do tempo, então azul é a impedância e amarelinha é a pressão. E a gente coloca uma pressão alta para garantir que todos os alvéolos estão fechados, e vai baixando essa pressão em degraus. Então baixa um tempo, espera o pulmão estabilizar, baixa mais um pouquinho, espera o pulmão estabilizar, baixa mais um pouquinho, e vai fazendo isso em vários integraus. A hora que a gente faz essa manobra, a gente consegue ver pelos dados de impedância que tinha parte do pulmão que estava ventilando, 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 e de repente ele começou a parar de ventilar. Se ele estava, a hora que eu estou baixando a pressão e ele está parando de ventilar, quando eu baixo a pressão, quer dizer que ele está colapsando, ele está fechando, está deixando de ventilar, então está causando a telectasia aqui na parte de baixo do pulmão. Então começa a aparecer essa curva azul aqui, é o colapso pulmonar que tem no pulmão em função da pressão. Então para a direita a pressão vai diminuindo, ele começa lá sem nada colapsado, e a hora que eu vou baixando demais a pressão, começa a colapsar e vai colapsando cada vez mais. E a mesma coisa, a gente pode fazer uma análise parecida com os alvéolos que não estavam, as regiões aqui, que são os alvéolos que não estavam ventilando e passaram a ventilar. Então se passou a ventilar, a gente sabe que naquela região tinha alvéolo, mas quando a pressão estava alta, ele não estava ventilando. Por quê? Porque ele já estava aberto demais, já estava hiperdistendido, a gente chama. Quando o alvéolo tem uma pressão muito alta para ele, ele já não ventila porque ele já está no limite dele de abertura. Então ele está hiperdistendido e não está ventilando. Isso aqui é problema para o paciente. Então a gente, conforme vai baixando a pressão, essas regiões de hiperdistensão vão diminuindo, diminuindo até sumir e parar de aparecer regiões de hiperdistensão. E com isso a gente pode ver a complacência do pulmão, essa outra curva laranja aqui é a complacência do pulmão. Complacência é a relação entre pressão e volume. Quanto maior a complacência, é mais fácil de ventilar o pulmão. Quanto menor a complacência, é mais difícil de ventilar o pulmão, mais a gente machuca ele. Então a gente tenta procurar regiões com alta complacência para a gente ventilar o pulmão. Então aqui mostra justamente a pressão, a complacência aqui no começo onde a pressão estava alta, ela era menor porque tinha regiões hiperdistendidas. aí você vai aliviando as regiões hiperdistendidas, a complacência vai melhorando. Até uma hora que o colapso começa a atrapalhar a complacência e a complacência começa a cair de novo. Então ela vai caindo porque tem regiões colapsando e está piorando a complacência de novo. Então com um gráfico desse aqui é muito útil para o médico conseguir perceber, conseguir adotar estratégias de ventilação protetoras para não machucar, não inflamar o pulmão, não machucar o pulmão e garantir uma sobrevida bem maior para o paciente na UTI. Outra ferramenta comum é a detecção de pneumotóricos. Pneumotóricos, como eu falei, é um tipo de barotrauma. Então você coloca a pressão demais, um dos motivos é colocar a pressão demais, outro motivo é ter alguma doença no pulmão ou até perfuração em algum acidente. Acontece de perfurar um alvéolo ou estourar um alvéolo por pressão excessiva e começa a vazar ar para dentro da caixa torácica. Então, como o ar não consegue sair da caixa torácica, ele fica aprisionado lá dentro. E o que acontece? Tem um pulmão que está ventilando, cada vez que o pulmão enche, esvazia de ar, sai um pouco de ar. E esse ar ocupa um espaço lá dentro da caixa torácica que ele não sai porque ele está fora do pulmão. Aí o paciente respira de novo, sai um pouco mais de ar. E aí fica uma bolha de ar maior. Essa bolha vai aumentando e vai ocupando o espaço do pulmão. Então, você vai ventilando cada vez menos e essa bolha vai aumentando cada vez mais. Então, aqui dá para ver um caso que a gente analisou que tem aqui a curva, a linha contínua que é o sinal da pipa, o valor da pipa, da pressão que a gente está ventilando. E o azul mais claro é a impedância. Então, a impedância estava acompanhando a pressão aqui, a gente aumenta a pressão, aumenta a quantidade de ar, então aumenta a impedância. Aumentou a pressão aqui de novo, aumenta a quantidade de ar, aumentou a impedância. E, de repente, sem motivo aparente, a gente nem mexeu na pressão, a impedância começou a aumentar sozinha. E aí a gente abaixa a pressão e a impedância continua aumentando. A gente abaixa mais a pressão e a impedância continua aumentando. Quer dizer que está ficando ar acumulado dentro do tórax do pulmão. Isso é uma situação crítica, uma situação de emergência. Você tem que cuidar do paciente o mais rápido possível, drenar esse ar que está lá o mais rápido possível, porque senão ele ocupa toda a região do pulmão e o lado do pulmão para de ventilar. Então, a gente está olhando que a ventilação do pulmão era igual dos dois lados, igual dos dois lados. Aqui começa a diminuir a ventilação um pouco na parte de cima aqui até que chega um ponto que o lado esquerdo do pulmão aqui não está ventilando praticamente nada. O ar só está entrando do lado direito. E aí, se a gente olhar a imagem do pneumotórax aqui que a gente obteve, dá para ver que até começa a invadir o outro lado até o ar, a bolha de ar que estava lá. E aí o pessoal começou a drenar, os médicos começaram a drenar e esse ar que está lá fora e o pneumotórax foi embora. E aí tem um algoritmo que um médico lá da faculdade de medicina desenvolveu, que é o Eduardo Costa, que dá uma probabilidade de esse pneumotórax estar acontecendo. Então, a gente vai analisando a imagem, ele fica lá monitorando um background lá enquanto está monitorando o paciente, ele vai fazendo essas contas e, opa, de repente, ele percebeu aqui em menos de três minutos, desde que começou, em menos de três minutos, ele percebeu 100% de chance de ter o pneumotórax. Então, uma situação de emergência que tem que ir rapidamente lá e drenar isso para o paciente melhorar. Hoje em dia, se você não tiver isso, você só percebe quando o paciente começa a piorar. Então, ele tem o pneumotórax, você não tem como perceber isso na hora, o paciente começa a ficar mal por causa desse pneumotórax e aí só depois que ele ficou mal que o médico vai perceber que tem alguma coisa errada, vai investigar e vai ver que ele realmente teve um pneumotórax. Mas até aí já demorou muito, né? Então, essa é uma grande ferramenta de impedância, uma grande possibilidade de ferramenta clínica é fazer essa detecção de pneumotórax em tempo real. Se ele tiver como monitor de tomografia por impedância elétrica, em poucos minutos, na hora que ele começa o pneumotórax, aqui nesse caso, em menos de três minutos, a gente consegue avisar que acontecia o pneumotórax. Detecção de pendeluft. O que é o pendeluft? Dá para ver aqui, parece um pêndulo, o ar fica como um pêndulo dentro do pulmão. Então, quando a paciente tem alguma doença obstrutiva, alguma coisa assim, e está respirando de maneira espontânea, então ele faz o forço de afragma para entrar ar no pulmão, só que o cara tem asma, por exemplo, tem alguma doença obstrutiva e o ar não entra, ou entra pouco ar. E como você está forçando o diafragma para entrar ar, essas regiões, tem algumas regiões do pulmão que podem acontecer de elas roubarem ar de outras regiões do pulmão. Então, a gente sabe que quando a gente está respirando, mesmo quando a gente solta todo o ar do pulmão, a gente acha que soltou todo o ar do pulmão, mas ainda tem ar dentro do pulmão. Mesmo quando a gente tenta fazer uma respiração forçada, continua ar dentro do pulmão. Então, a gente sempre tem ar dentro do pulmão. E aí, o que acontece é isso, a hora que o paciente faz força para respirar, o ar, em vez de vir de fora, ele vem de outras regiões. Então, a hora que o paciente faz força, pode ver que entra ar, a hora que começa a entrar ar aqui na parte de baixo do pulmão, o ar sai da parte de cima do pulmão. Então, esse ar, ele está vindo de um lado e indo para o outro. Então, o primeiro é um ar que não está oxigenando, porque o ar que já estava lá dentro está sem oxigênio. Segundo que essa região de baixo aqui que roubou o ar do outro lado, ela está hiperdestendendo, ela está abrindo demais para acomodar esse ar que está vindo do outro lado. Então, isso machuca o pulmão, é perigoso para o pulmão. Então, a gente tem também, está desenvolvendo ferramentas aí, tem vários grupos de pesquisa desenvolvendo ferramentas para detectar esse pendeluft que acontece nos pacientes. E a imagem de impedância ajuda bastante nisso. Nesse lado aqui tem um Motion Vector Field, um MVF, que é uma técnica que, do professor John Sims, da nossa faculdade aqui da UFABC, que ele junto com um aluno, eles pegaram essa imagem de pendeluft e viram, com essa técnica, viram para onde o ar está se deslocando. E a partir daqui eles tiram parâmetros para verificar se o paciente teve ou não, está tendo ou não pendeluft. Então, é uma técnica que está em desenvolvimento com o Vitor e com o professor John Sims. Outra ferramenta clínica que dá para fazer é, por exemplo, perfusão pulmonar com contraste, solução salina. Então, não sei por que o vídeo não está aparecendo aqui, deixa eu dar uma atualizada aqui, pronto, o vídeo apareceu. Então, o que a gente faz? A gente vai lá no átrio direito e injeta um contraste. Para impedância, o que é um bom contraste que não faz mal para o paciente? A solução salina, água com sal, soro fisiológico. Então, você joga soro fisiológico lá, ou hipertônico, ou soro fisiológico normal mesmo, e aí ele tem uma resistividade diferente do sangue, então a gente consegue olhar esse soro passeando ao longo do corpo. Então, a gente consegue, ele vai ter um efeito na imagem de impedância, na curva de impedância ao longo do tempo, e a gente consegue modelar isso. Então, a gente teve aqui, por exemplo, um TCC da Olivia, que foi uma aluna minha, ela fez um modelo compartimental que explica, então tem vários compartimentos aqui, e a gente simula uma injeção de solução no átrio direito e ver como que essa solução salina vai passeando ao longo do corpo, ao longo de diferentes compartimentos. E a gente consegue levantar esse tipo de curva aqui. E com esse tipo de curva, a gente consegue ajustar os dados de impedância para essas curvas e ver quando que o sangue, dependendo do tempo que está acontecendo, a gente dá para saber quando que o sangue estava passando pelo coração, quando que estava passando pelos pulmões, às vezes até dá para ver ele voltando para o coração de novo antes de ir para o resto do corpo. Então a gente consegue fazer um modelo matemático que consegue estimar esse caminho todo que o sangue está fazendo. E a gente consegue, por exemplo, a gente ainda não consegue, mas a gente está querendo desenvolver isso, fazer uma estimativa de débito cardíaco com isso. Então a gente tem, por exemplo, o sistema de termodiluição que é bastante parecido, só que é com aquecendo o sangue. Aqui a gente teria um sistema parecido com solução salina. Então a gente se dieta a solução salina, vê como essa solução salina viaja ao longo do corpo e através de modelos compartimentais a gente pode tentar estimar qual que é o débito cardíaco do paciente, por exemplo. Então é uma aplicação de uma ferramenta clínica de impedância. Uma última aplicação aqui que eu vou mostrar para vocês que não tem a ver com parte pulmonar e sim com parte cerebral é a avaliação de acidente vascular cerebral, que essa foi a dissertação de mestrado do Leonardo, que foi aluno do Fernando Moura. Então a gente simulou aqui, a gente só tem dados simulados, não tem dados reais, mas ele simulou com elementos finitos medidas de impedância, de tomografia de impedância elétrica aqui, num caso que a gente teve um acidente hemorrágico e num caso que a gente teve um acidente isquêmico. O que acontece com o acidente hemorrágico? O acidente hemorrágico, vamos dizer, em linguagem de leigo, ele vaza sangue. Na hora que vaza sangue, sangue é condutivo, a condutividade daquela região aumenta, ou seja, a resistência da impedância daquela região diminui. Então quando vaza sangue, a resistência daquela região, a impedância daquela região diminui. E no isquêmico, ao contrário, uma região que estava sendo perfundida, que estava com sangue passando e para de circular sangue. Então como o sangue é condutivo, a hora que para de circular sangue, a resistividade daquela região aumenta. Então a gente pode simular aqui uma região que teve um acidente hemorrágico, uma região que teve um acidente isquêmico. E o mestrado do Leonardo foi pegar o Atlas, elaborar um Atlas parecido com o que eu fiz no doutorado, ele fez o mestrado dele para a cabeça e usando esse Atlas de cabeça, tentou estimar qual seria a imagem de diferenças aqui que aparece na hora que tem um acidente vascular desse tipo. E chegou em resultados bastante promissores aqui. Então, um outro projeto bastante legal continuar esse é quando eu fazer isso com dados reais, tentar fazer isso funcionar com dados reais. bastante interessante. Pronto. Projetos de envenenamento, vou falar um pouco dos projetos que a gente está desenvolvendo agora nesse momento. Então, um dos projetos que a gente tem que é uma parceria, a gente tem um termo de cooperação técnico-científica com a Timpel, que ela até paga uma bolsa de inestação científica para um aluno nosso. Então, é para a gente estudar, comparar o efeito, qual é o efeito que o Atlas Anatômico tem em ferramentas clínicas. Então, o Atlas Anatômico, se vocês lembraram que eu falei para vocês, é um tipo de regularização matemática do nosso problema para tentar estimar uma imagem. Então, se a gente pegar uma imagem aqui, essa imagem sem Atlas, ela está só com regularização de um filtro gaussiano, que deixa a imagem borrada. Então, a gente tem aqui duas expressões diferentes, a gente tem duas imagens aqui dessa imagem borrada que é só do filtro gaussiano. A hora que a gente inclui no problema a regularização do Atlas Anatômico, ele fica com uma cara mais anatômica, porque a gente coloca uma informação estatística do problema, de como varia a estatística numa população, estatística de imperatividades aí numa população, e com isso a gente consegue ter uma imagem mais fidedigna, mais anatômica. E aí, então, a gente parece, olhando assim, parece, poxa, eu saio de uma imagem borrada, cheguei numa imagem que parece ter uma resolução muito melhor. só que a gente tem lá já validado clinicamente diversas ferramentas clínicas que foram validadas com essa ferramenta sem o Atlas, e aí a gente fica a dúvida, será que com o Atlas elas continuam funcionando? A hora que a gente muda a regularização, elas vão funcionar melhor, pior, a mesma coisa? A gente não sabe, então, essa cooperação que a gente tem com a Timpel é justamente para comparar o efeito que o Atlas tem nas ferramentas clínicas que eles têm no equipamento, para a gente ver se esse Atlas melhora, se ele piora, se fica a mesma coisa, se não faz diferença usar o Atlas ou não, para essas ferramentas que já foram validadas sem o Atlas e passam a ser validadas com o Atlas. Alguns detalhes rápidos aqui, só falando, por que aqui tem uma imagem só e aqui tem três imagens? Porque com o Atlas, como a gente tem medidas, os eletrodos eles ficam dispostos só em uma linha, teoricamente a gente consegue visualizar só uma fatia do corpo, mas a hora que a gente coloca o Atlas, que tem uma distribuição estatística, a gente pode colocar uma estatística 3D e aí a gente consegue, mesmo com o eletrodos em linha, a gente consegue ter uma visualização 3D do que está acontecendo. Então a gente, ao longo do eixo crânico ao longo da altura que a gente está olhando no tórax, a gente consegue ver imagens diferentes, então a gente tem imagens diferentes quando a gente usa o Atlas. E a diferença da linha de cima para a linha de baixo é que aqui a gente está em uma pressão baixa, aqui está em uma pressão alta. Então se você coloca uma pressão alta, eu acho que eu inverti aqui, desculpa, em cima está aqui certinho, em cima é pressão alta e embaixo é pressão abaixo. Então a hora que você coloca uma pressão alta, o pulmão todo está ventilando. A hora que você coloca uma pressão baixa, aqui embaixo é pressão de 5, linha de baixo é pressão de 5, a parte de baixo do pulmão não colapsa, lembra? Eu falei para vocês, a parte deixa de ventilar por causa do peso do pulmão. E o ar começa a ventilar mais na região anterior, mais na região de cima do pulmão. Então a gente consegue ver isso aqui. Na imagem de impedância também com o Atlas dá para ver, aqui estava a base do pulmão, estava toda ventilando. A hora que a gente diminui a pressão aqui, essa parte do pulmão começa a colapsar e para de ventilar. Então a gente consegue ver isso tanto nessa imagem aqui como nessa imagem aqui. E a gente olha o efeito disso. Então, por exemplo, aqui eu estou olhando o efeito na distribuição da ventilação. Essas imagens são diferentes porque aqui é uma imagem de suíno e aqui é uma imagem de humano. Mas a gente pega no humano, vê qual é a imagem de impedância com o Atlas e sem o Atlas, pega uma CT daquele mesmo paciente, vê na CT qual era a distribuição de ventilação nessas regiões anterior, posterior, direita e esquerda, e aí compara essa distribuição de ventilação com a imagem do Atlas e com a imagem sem o Atlas. A gente vê, sem o Atlas tinha tantos por cento de erro, com o Atlas o erro foi para tanto. E dá para ver se o Atlas afetou ou não a imagem. Esse é um tipo de análise que a gente faz de ferramentas clínicas. De hardware, o que a gente tem mais projetos por enquanto são projetos de hardware. Então, por exemplo, a gente tem a balança de bioimpedância, que é o TG do Gustavo, que ele está terminando o TG dele, ele está desenvolvendo a balança de bioimpedância, que é basicamente um tomógrafo com dois eletrodos só. Se a gente olhar de maneira bem simplista, uma balança de bioimpedância é um mini tomógrafo com dois eletrodos. E aí, em vez de estimar um mapa de distribuição de resistividades, a gente estima uma resistividade média, uma imperitividade média do corpo. E com essa imperitividade média, a gente consegue verificar qual é o percentual de gordura, de músculo, de água no corpo. Então, a gente começou fazendo isso no TCC da Mariana, que já se formou faz um tempinho, mas ela não conseguiu terminar a balança, não conseguiu implementar tudo o que precisava. Agora, o Gustavo, ele está pegando, em vez de usar, a Mariana usa o Arduino, o Gustavo está usando a STM32, que é uma plataforma até mais barata que o Arduino, só que mais potente, ela tem um AD melhor, tem uma resolução melhor, tem velocidade maior. Então, a gente está usando a STM32 para tentar montar, já está terminando já de montar uma balança de bioimpedância para estimar o percentual de gordura, de músculo no corpo. E isso é muito parecido com o canal do tomógrafo. Então, se você olhar o hardware, você também tem uma fonte de corrente, também tem aqui circuito de condicionamento com filtro, buffer e tudo mais. Também tem a questão do sinal com AD e tem a alimentação de todo mundo aqui. Então, só não tem a parte matemática dos elementos finitos envolvidos. Então, ele é um pouco mais simples por causa disso. Mas o hardware é muito parecido, então a gente também estuda balança de bioimpedância. Outro projeto que a gente tem é o tomógrafo modular para uso didático, baseado da Arduino. Esse eu mesmo estava fazendo. Então, esse aqui é o tomógrafo que eu montei em casa uns dois anos atrás. Ainda não terminei de montar, comecei a montar uns dois anos atrás. Então, a gente tem aqui um gerador de onda, tem a fonte de corrente, medida de fonte de corrente, um controlador para todo mundo, uma fonte de alimentação. Aqui, um outro Arduino controlando quatro canais e medindo os quatro canais. Aqui tem uma multiplexação da fonte de corrente para a gente escolher quem vai injetar corrente. E aí, a gente tem esses conjuntos aqui que estão com quatro, mas pode ser até seis por placa e a gente pode ter até 127 placas nesse sistema. Então, desse jeito, a gente conseguiria fazer um tomógrafo de até 762 canais. Só que, do jeito que está fazendo, a gente está usando o primeiro Arduino, que ele é mais lento, então a gente consegue estourando, usar ondas de no máximo 51 kHz de frequência dessas ondas, que para a gente é baixo. E o AD dele é um pouco pobre, é só de 10 bits. Nesse exemplo, a gente está fazendo o multiplexado, então ele fica mais lento, porque a gente tem que ler um canal, aí para de ler esse, ler esse, aí para de ler esse, ler esse, para de ler esse, a gente vai multiplexando a leitura também. Isso fica muito lento, então a gente tem poucas imagens aqui por segundo para fazer por esse tomógrafo aqui, que a gente ainda não terminou, mas a gente espera terminar logo, logo. Tem o trabalho do Silvio, o Silvio é um aluno de mestrado também começou há pouco tempo, mas já está bastante adiantado. Ele está fazendo a mesma coisa, que eu comecei a fazer com o Arduino, ele está fazendo com o STM32. Então com o STM32, aí a gente já tem um AD 12 bits, já é mais poderoso o AD, a gente consegue fazer medidas individuais, então usar um AD para cada canal, e aí não precisa multiplexar, então a gente consegue fazer coletas muito mais rápidos. Tem o mesmo limite de comunicação aqui, porque a gente está fazendo a comunicação toda baseada em 2C, então a gente conseguiria ter muito mais canais. E como eu falei, a gente consegue trabalhar até centenas de kHz usando o STM32. Então ele está desenvolvendo no mestrado dele um tomógrafo também modular para o didático, baseado no STM32. Por que é modular? Porque a ideia é que a gente faça placas que a gente consiga trocar. Então eu fiz um museu em uma fonte de corrente monopolar, por exemplo, aí um aluno desenvolve uma fonte de corrente bipolar. Eu posso vir aqui e simplesmente trocar aquela plaquinha, trocar aquela caixinha, deixar todo o resto como está e o tomógrafo vai funcionar com a fonte bipolar. Ah, eu quero trocar o filtro da sistema de aquisição. Eu posso ir lá e trocar só a plaquinha do filtro e o sistema vai funcionar com um filtro diferente, por exemplo. Então a ideia é que seja modular e seja fácil da gente entender, deixar, mesmo que ele fique um pouco maior, um pouco parece por enquanto está meio bagunçado, mas é que ele fique mais didático do aluno VA. Aqui é um gerador de onda, aqui é uma fonte de corrente, aqui é um multiplexador, aqui é um condicionamento de sinal, aqui tem o buffer, e aí fica fácil dele entender o que está acontecendo. Tem o mestrado da Mirella, que também está começando agora, que é um tomógrafo multifrequencial, a ideia dela, a ideia nossa é ver câncer de mama com esse tomógrafo. Então no TG dela, que inclusive ela vai apresentar amanhã, já está acabando o TG dela, ela fez um canal de medição multifrequencial, então esse canal dela, ela pega duas frequências, de 20 kHz e 200 kHz, e acha impedância nessas duas frequências. A ideia é que o tecido de câncer, como ele tem muito mais células, ele tem uma impedância, uma parte capacitiva maior do tecido, então na hora que a gente varia a frequência, a gente consegue perceber que aquela região tem uma parte capacitiva, uma fração capacitiva maior, e a gente conseguiria detectar que ali tem um câncer de mama, isso a gente ainda não sabe, mas a gente está fazendo o tomógrafo para ver se isso é possível ou não. Mas o tomógrafo que a gente está fazendo a gente consegue programar para a frequência que a gente quiser, dá para usar até centenas de kHz aqui. A gente pode fazer nesse canal que ela desenvolveu frequências simultâneas alternadas, então a gente pode injetar ao mesmo tempo essas duas frequências, ou a gente pode injetar primeiro uma e depois outra, e ficar alternando entre uma e outra para fazer as medições, e aqui também a gente está usando a CM32 de 12 bits aí. E por último, é um trabalho do mestrado do Edson, que o Olavo está orientando e eu estou orientando, que é uma arquitetura para a miografia de impedância elétrica, que aqui no caso é uma aplicação parecida com um tomógrafo, mas não é um tomógrafo, é a miografia, a gente chama de miografia de impedância elétrica, que nada mais é do que um tomógrafo de quatro eletrodos, vamos dizer assim, então ele é um pouco mais avançado que a balança de impedância, mas não chega a ser um tomógrafo porque tem menos canais. Então a ideia aqui é analisar o músculo esquelético, então a gente coloca esses quatro eletrodos dispostos em cruz no tecido, ao longo das fibras e contra as fibras, e aí a gente consegue analisar a impedância em duas direções diferentes e consegue estudar a isotropia do tecido muscular. Então o tecido muscular ele é composto de fibras que elas já são cumpridas, então se você olhar em uma direção a gente está ultrapassando poucas membranas celulares, enquanto que em outra direção perpendicular às fibras a gente está ultrapassando muitas membranas celulares, então a gente tem medidas de impedância diferentes dependendo da direção que a gente está olhando no músculo. E aí esse trabalho aqui vai ajudar a gente a olhar essas diferentes impedâncias em diferentes direções do músculo. E aqui ele está fazendo já, ele não está usando o AD nem do STM, nem do Arduino, nem nada disso, ele está usando o AD próprio que é muito mais potente, é de 24 bits, uma precisão muito maior. Então apesar de teoricamente ser um hardware mais simples que os outros porque já tem quatro canais, esse da cara aqui é muito mais complexo porque ele está usando um AD muito mais poderoso e tem toda essa parte de conversar com AD que é complicada e tudo mais que o Edson está fazendo. E aí essas são as referências que eu peguei ao longo da apresentação. Eu queria agradecer a participação de todo mundo. Obrigada, Eric. Muito, muito elucidativo, como eu falei. Bom, pessoal, então vou começar aqui com as perguntas. A primeira pergunta vem do Paulo. Quando você estava lá falando de BIP, o Paulo fez essa pergunta aqui sobre o colapso dos alvéolos. ele queria saber se o colapso dos alvéolos é significativo e se a ação do surfactante não impediria o colapso. Então, geralmente o colapso acontece no pulmão doente. O pulmão saudável ele não colapsa justamente por causa do surfactante. Aí quando o pulmão está doente, você pode ter deficiência do surfactante, pode ter líquido de inflamação lá no meio e isso altera o efeito do surfactante e aí ele tem um colapso um pulmão doente tem muito mais colapso do que um pulmão saudável. Então é comum a gente ver muito mais em pulmão pulmão doente do que em pulmão saudável. Lá na faculdade de medicina eles usam modelos animais para usar e para testar essas estratégias de ventilação protetora. Então como que eles fazem? Eles pegam o animal, lógico que tudo aprovado para o comitê de ética, mas eles pegam o animal, é um suíno geralmente, e aí lavam o pulmão dele para tirar o surfactante e ventilam ele de maneira lesiva para machucar o pulmão. E aí, uma vez que o pulmão está inflamado, eles estudam estratégias de ventilação para de como melhorar aquele pulmão, de como melhorar a saúde do animal e curar o pulmão dele de novo. Então, geralmente é voltado, essa parte do colapso é mais problemática, muito mais problemática para pulmões doentes, não para pulmões saudáveis. Perfeito. Agora o Luiz. Boa noite, professor. A perspectiva de se utilizar bancos de imagens por ressonância magnética de tórax com a tomografia por impedância elétrica, talvez isso resolva o problema da imagem absoluta. Então, o atlas anatômico que a gente usa é justamente usar um outro tipo de imagem médica, que tem uma informação anatômica bastante detalhada, para gerar essa estatística de resistividade do pulmão. Então, no caso, a gente usa não usa ressonância magnética, usa tomografia computadorizada por raio-x, mas daria para usar ressonância magnética também. Então, como que a gente faz? A gente pega a imagem que tem informação anatômica, ou seja, uma imagem com alta resolução, por exemplo, uma CT, mas poderia ser uma ressonância também do paciente, e aí, olha lá no tórax, a imagem do tórax dele, a gente segmenta os tecidos, então segmenta o que é pulmão, o que é osso, o que é cartilagem, o que é coração, e aí a gente tem estudos que já mediram a resistividade de cada um desses tecidos, então a gente troca os valores que a gente tem lá de unidade household, por exemplo, a gente troca por valores de impedância. Então, na região do pulmão que está segmentada, a gente coloca valores de impedância do pulmão, região de cartilagem, a gente põe valores de impedância de cartilagem, e com isso a gente consegue construir uma imagem com uma alta resolução de impedância daquele paciente, e aí a gente faz isso para vários pacientes, centenas de pacientes, a gente consegue ter uma distribuição estatística do que acontece em uma população dentro do tórax, e a gente usa isso como regularização da tomografia de impedância elétrica. E essa imagem que eu mostrei, essa imagem absoluta que eu mostrei que tem a coluna lá, que aparece a coluna, ela usa o atlas anatômico para ser gerada, por isso que a gente consegue ver uma coluna, e consegue ver as costelas e tudo mais. Se não tivesse o atlas anatômico, nem isso a gente conseguia ver. Então, é uma técnica bastante, bastante nova ainda, tem muita coisa para estudar. Como eu falei, o modelo tem que ser muito mais preciso, então a gente ainda está aprendendo como fazer imagens absolutas direito. Então, uma ideia é usar imagens que têm informação anatômica, que a gente usou outro CT, mas pode usar ressonância magnética também. Entendeu? Joia. O Giovanni. Boa noite, professor. Já é conhecida a interação daqui com dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis, seja do ponto de vista de inibição ou de artefatos? Até onde eu conheço, não tem interferência, porque a gente usa uma corrente muito pequena, e a corrente superficial é muito pequena, a hora que chega lá dentro, perto do dispositivo implantável, não teria efeito, mas eu não saberia dizer com certeza se não teria nenhuma influência mesmo ou não. Eu diria que, por segurança, talvez o ideal era não usar até a gente estudar isso mais a fundo. Então, quem tem dispositivo implantável era bom não usar, mas eu não sei se já, eu desconheço trabalhos que estudaram isso e verificaram se existe influência ou não. Eu chutaria que não, mas como é um chute, o ideal é não usar. Perfeito. O Marcos. Professor, a TI pode substituir ou reduzir a necessidade da realização de outros métodos diagnósticos por imagem, como a tomografia quantitabilizada ou raio-x de tórax? Ela substitui a necessidade em alguns poucos casos. Então, ela é uma imagem complementar, ela é uma técnica de imagem complementar, ela não é uma alternativa. É como você comparar uma CT e uma PET ou SPECT. Se você olhar uma CT, a gente tem bastante informação anatômica. Se você olhar um PET ou SPECT, a gente tem lá informação fisiológica. Então, onde está consumindo glicose, por exemplo, tumores que consomem glicose, a gente consegue ver essas imagens. Então, se ela é uma imagem de PET, por exemplo, é uma imagem toda borrada. Mas não quer dizer que ela substitui a CT, mas ela dá outras informações além da CT. Então, a tomografia de penicilétrica é mais ou menos isso. Ela consegue dar, como a gente tem uma resolução temporal muito grande, a gente consegue fazer dezenas de imagens por segundo, muito mais do que uma CT. E a gente consegue ter informações sem radiação, a gente consegue ter informações que a CT não dá. Então, ela não substituía, mas sim, eu diria que ela é complementar. Ela dá outras informações para a gente. Perfeito. A Natália, quando você estava falando sobre a parte de acompanhamento da perfusão, e você falou da solução salina, ela pergunta como é que é feito esse rastreamento? É devido à reologia da solução? Então, a gente coloca a solução salina, a solução salina ela tem uma condutividade diferente da do sangue. Então, a hora que ela está entrando na região que estão os eletrodos, se a gente olhar ela aparece na curva de impedância, aparece uma alteração causada por essa solução salina que está entrando nessa região. Entendeu? Então, ela aparece, essa alteração, quando ela entra na região, e essa alteração some na hora que a solução salina sai da região e vai para o corpo, o resto do corpo. Então, na verdade, a gente tem um modelo temporal aí, e a gente olha simplesmente a resistividade dos tecidos. Olha só a impedância, a curva da impedância, e fazendo uma análise temporal, a gente consegue saber em qual compartimento se está passando pelo coração, porque a gente coloca primeiro, ele chega no coração, aí vai para os pulmões, aí volta para o coração e vai para o resto do corpo. E tudo isso tem instantes diferentes. Então, a gente consegue analisar a curva de impedância, colocar aqueles modelos compartimentais que eu mostrei lá, e ajustar curvas que mostram esse contraste, que é uma solução salina só, chegando no coração, chegando nos pulmões, voltando para o coração e tudo mais. Não sei se eu respondi a pergunta. Acho que sim, qualquer coisa ela fala. Marcos, qual é o custo-benefício da TI que está sendo desenvolvida na UFABC em relação às demais que estão no mercado? E benefícios para pacientes, contra indicações, o que você quer dizer? Tá, de diferença de custo-benefício, o primeiro que a gente está fazendo baseado em Arduino, baseado em STM32, a princípio não é para uso clínico, é para uso em bancada de laboratório, é mais para uso didático. Mas ele é muito, muito mais barato do que os outros sistemas que tem por aí. Então, essa é uma grande vantagem, ainda mais hoje que a gente tem esse monte de restrição orçamentária, é importante ter uma alternativa barata para a gente estudar essa técnica. Então, por exemplo, a gente, durante o meu doutorado, eu, o professor Raul, o professor Fernando, a gente, e o professor Olavo também, a gente desenvolveu um tomógrafo lá na Escola Politécnica da USP, que usava placas de aquisição que custam centenas de milhares de reais. Então, hoje em dia, fica impraticável a gente comprar placas de aquisição de centenas de milhares de reais. Então, a gente, com menos de um centésimo desse custo, a gente compra um monte de Arduino e tenta adaptar a técnica para funcionar com Arduinos. Então, esse é um diferencial do nosso sistema. Por outro lado, por enquanto, a gente ainda não está pensando, a gente tem alunos que talvez comecem a trabalhar com a gente para estudar essa parte de segurança elétrica, toda essa parte de segurança elétrica do equipamento como um equipamento eletromédico para usar pacientes mesmo. Mas, por enquanto, a gente ainda não chegou nessa etapa, a gente está só montrando um tomógrafo de bancada para depois a gente pensar em parte de segurança elétrica e tudo mais, o que a gente pode fazer para deixar esse equipamento seguro para usar pacientes no uso clínico, se a gente conseguir uma qualidade adequada para isso. Tinha um resto de perguntas, não lembro o que era o resto. O resto da pergunta se tinha benefícios para o paciente contra indicação. Tá, então, por enquanto, o nosso equipamento não está preparado para uso em paciente, a gente não está pensando em segurança elétrica por enquanto, então a gente está pensando em fazer testes em bancada, medir pepino, medir água com sal, medir melancia, esse tipo de coisa. A gente não está pensando em medir um paciente por enquanto. Olha, aí a Tatiane está perguntando se existe a possibilidade de analisar rim. Eu desconheço, mas poderia ter. Eu não sei qual, nunca pesquisei para ver qual que é a imperatividade do rim em relação aos tecidos que estão em volta, nem que tipo de problema que poderia ter no rim que causa uma variação de impedância. Veja que tenha alguma alteração que causa uma variação de impedância, por exemplo, em qualquer tecido, a gente consegue olhar isso com um tomógrafo de impedância elétrica. Então, uma coisa hoje com imagem relativa é uma coisa fácil de a gente fazer, variações de impedância. Então, se existir um problema que causa uma variação de impedância, provavelmente com o tomógrafo a gente consegue ver isso. Perfeito. A Daniela, atualmente, quando você fala lá dos aparelhos, você citou três, um brasileiro e dois estrangeiros. nós temos poucos devido ao custo ou dificuldade de execução. Qual que é a diferença em relação a um tomógrafo normal? Tá. De custo, a diferença para um tomógrafo normal é a casa de 50 a 100 vezes mais barato um tomógrafo desses. Mas, como eu já falei, ele não é uma alternativa, e sim é um equipamento complementar. Então, ele não veio para substituir, mas ele veio para dar mais informação para a gente. Por que a gente tem poucos? Primeiro, porque é uma técnica muito difícil pela parte matemática, principalmente. Então, como eu falei, é um problema inverso, mal posto. Então, pelo fato de ser mal posto, a gente precisa de medidas muito boas, como a coragem é muito boa e modelos matemáticos muito bons para explicar o que está acontecendo. Então, acho que isso atrasou um pouco essa técnica. E é uma técnica nova mesmo, ela apareceu mesmo nas últimas décadas. Então, ela é bem mais nova do que o ultrassom, outras raio-x, esse tipo de coisa. Então, eu acredito que vai começar a explodir na próxima década. Na próxima década, a gente vai ter uma explosão de equipamentos comerciais disponíveis. Mas, por enquanto, é uma técnica nova. Então, a gente tem poucos porque ela é nova mesmo, não porque é caro, porque é difícil de fazer. Ok. Aí tem duas perguntas, uma da Mirella e outra do Gustavo, que são meio interrelacionadas. A Mirella fala como é que você enxerga com maiores desafios na área. E o Gustavo, ele fala também quais são as barreiras que você enxerga para expandir a utilização em ambiente hospitalar. Em ambiente hospitalar, principalmente treinamento do profissional de saúde. Então, sempre que chega uma técnica nova, uma imagem, um equipamento novo no mercado, por exemplo, um tomógrafo, como é uma técnica nova, profissionais de saúde que se formaram há um pouco mais de tempo podem nunca ter ouvido falar disso, por exemplo. Então, talvez até alguns novos profissionais, eles até nem estudem isso ainda na faculdade. Então, pode existir uma certa resistência dos profissionais de saúde por não conhecerem a técnica, não entenderem, não saberem como ela pode ajudar. É como uma técnica nova, eles não entendem ainda como que essa técnica pode ajudar, como que ela ajuda o paciente e o médico na área de saúde. Então, essa acho que é uma grande barreira agora, que está no começo da técnica. Mas eu espero que nos próximos anos essa barreira desapareça, o pessoal começa a conhecer melhor a técnica, começa a entender como que ela pode ajudar, qual que é o significado físico do que a gente está vendo nas imagens. Isso é uma coisa que eu vejo que o profissional de saúde ainda tem dificuldade de enxergar a maioria das pessoas. Olha a imagem lá, vê um buraco na imagem, por exemplo, e não consegue entender fisicamente o que aquele buraco quer dizer. Quer dizer que não tem pulmão? Não, não quer dizer que não tem pulmão, quer dizer que, por exemplo, parou de ventilar. Não quer dizer que o pulmão encolheu, quer dizer que aquela região não está ventilando, não está variando a impedância. Entendeu? Ou pode ser que não tem ar, pode ser que tem ar parado lá, por exemplo. Entendeu? Então, esse tipo de interpretação física do que está acontecendo, acho que ainda os profissionais ainda vão aprender, ainda tem que difundir isso mais. Com certeza. O João. Boa noite, professor. Eu entendo sobre a limitação financeira para pesquisas, por isso usar equipamentos baratos como o Arduino, etc. Mas isso pode causar mais ruído nas medições? Como é que são aplicados os filtros? Então, justamente, como eu falei, a gente precisa de equipamentos bastante precisos com acurácia muito boa, né? Então, usar um Arduino, usar um STM32, eles têm um... O conversor análogico digital deles é bastante simples, né? Tem 10 bits no Arduino, né? Alguns modelos têm 12 bits. Algumas placas de STM32 chegam a ter 16 bits, mas não se compara, por exemplo, ao AD que o Edson está usando no equipamento dele de 24 bits, né? Muito mais preciso. Então, a gente consegue ter medidas muito mais precisas com sistemas mais caros, né? Então, esse é um grande diferencial. Da parte de filtros, né? Tanto o filtro digital como o filtro analógico que a gente pode aplicar nas medidas, aí tanto faz qual é o sistema que você está usando, né? O filtro, você pode aplicar o filtro independente do AD que você está usando, né? Mas essa parte da resolução, eu acho que é um... Tanto da resolução como da taxa de aquisição que você tem dos sinais, eu acho que é o grande limitante da gente usar plataformas baratas para fazer isso. E a última pergunta é da Elisabeth. Ela está perguntando como é que está o investimento em termos de pesquisa na área aqui no Brasil. Isso em qualquer área, infelizmente, está disso, né? Mas a gente está indo atrás, a gente está, por exemplo, tem um acordo com esse termo de cooperação técnico-científica com a Timpel, que paga a bolsa para aluno, então a gente tenta ir atrás e tentar suprir esses problemas, mas ultimamente tem pouco investimento, infelizmente, tem pouco investimento na área de pesquisa. Pois é, pois é. Joia, Eric, então, obrigada mais uma vez pela brilhante apresentação e obrigada também por você ter cedido o seu tempo aí, está longe da família e espero que a gente se veja aí em breve, pessoalmente, não só pela telinha, né? Está bom? Sim, Eu que agradeço a oportunidade aí. Obrigada, professora. Então, pessoal, eu vou encerrar, tá bom? E aí a gente se vê, então, na próxima apresentação, tá? Então, boa noite para vocês, um grande abraço. Tchau, tchau.